Música Anjo, não, essa roupa tá tudo molhada É roupa minha ou é roupa sua? Me diga que eu tô indecisa Ah tá, é minha Obrigada Gente, eu tô em um quarto aqui que dá ódio De ver esse quarto Porra, esse daqui não é meu quarto Porque minha avó, ela inventa Que esse daqui é um quarto Esse daqui é um closet Gente, ela não sabe o que é closet Porque minha avó Toda avó, né, gente Acha que é uma coisa, essa aqui é outra Então, minha avó Então, minha avó